Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Loyola e os Remédios, tudo bem com vocês, hein? Eu que já tomei aquele banhozinho, amanhã tem que ser dia de pintar o cabelo, né? Pra ficar mais fortex, meu povo, vamos que vamos! Gente, eu vou colar uns vídeos aqui, o dado Dona Adélio, o quê? Dado Dona Eva, que tá na nossa fazenda também, gente, que horror! O humor, então, aceitou tudo, gente, olha só, o dado mostrando aí um pedaço, né? Da fazenda do Zé Botinha, a plantação lá, é, estão bastante amigos, vocês sabem que a Vanessa tá aqui no estado de Goiás, né? O pai dela tá aqui na fazenda, segundo informações, né? Eu nem fui lá nos stories, é o povo que fala, às vezes eu não vou confirmar, mas eles estão dizendo, né? Eu nem fui lá olhar não, mas eu vou colar uns vídeos aqui do dado Dona Adélio, gente, Inclusive, ele joga tarô, sabia? É! Gente, falando em tarô, beijão aí pra vocês que são do Candomblé, da Kimbanda, da Umbanda, do Budismo, exatamente, os Testemunhas de Jeová, vocês aí também Adventistas do Sétimo Dia, evangélicos, aquele beijão maravilhoso! Todos são cristãos desde o momento que acreditam em Deus, Então, não é rótulo de religião que diz se um é cristão ou não, mas sim acreditar no único salvador que é Jesus Cristo de Nazaré e fazer a nossa parte, porque a salvação, ela é individual! Mas veja só, muita gente que sempre falou, Ai, Cléola Iola, a Vanessa é evangélica, a Zilu é evangélica, blá 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 blá, Não, gente, são todos do Candomblé, para que tá feio, tá? O Marcos Boaz sempre deixou bem claro, ele sempre foi o que mais deixou claro, ele e a mãe dele são do Candomblé, Olha, muita energia boa, tá? Candomblé aí, beijo pra todo mundo, Aí o povo, às vezes, não conhece a religião, entendeu? Começa a criticar, dizer que é macumba, dizer que é feitiçaria, sem nem saber. Hoje eu tenho vários amigos meus, Floretex, que são do Candomblé, que tem uma energia maravilhosa, da Umbanda também. E aí o Dado mostrou um restaurante, né, ele ali com a Vanessa, a voz dela e tal, e ele disse, ó, o restaurante, assim, assado, depois tem um joguinho de tarô, se você quiser saber do futuro. Então, pra vocês, sério? Gente do céu, eu que amo um tarôzinho, né, pra saber do futuro, do jogo de cartas, os buzes, com as coisinhas lá. Olha, meu Deus do céu, eu vou nesse restaurante urgentemente. Onde é que é mesmo, Dadinha? Deixa a Cleolóiola mostrar, como é que você arruma esse vídeo? Gente, eu fico de cara com Cleolóiola, como é que ela consegue essas coisas, gente? Que horror! Meu Deus do céu, você é que ela tá mostrando, né, então não tem problema ela colocar o vídeo. Foi ele que mostrou. Gente, que rolê é esse? Você leva com o Vero? Igual eu? Nossa, agora vai ser bom demais nós dois, hein? Doideira, hein? Dado doideira, não é doideira, sei lá. E ele mostra ali algumas batatas, né, sendo plantada e tal, e o povo diz que ele tava doidão. Será que ele tinha bebido um pouco a mais? É normal. É, vejam aí o vídeo e comente. E me digam a verdade, vocês gostaram da troca que Vanessa Camargo fez? É, pena que eu não peguei nenhum pedacinho dos vídeos ali, mas vou dar uma olhada do Marcos Buais. Se inscreva no canal aqui embaixo, daqui a pouco eu vou colocar algum vídeo dele no outro canal, que é Cleo Loyola e os remédios. Eu que não tomo remédio de dia, só de noite, a não ser aquele pros cabelos, entendeu? Que parou até de cair. Sei lá, um pouco estranho esse rapaz, né? É, fazer o quê? Essa parte aí que ele mostra é uma batata, é um cogumelo, sei lá o quê, ele parece um pouco estranho, né? Mas quem somos nós para julgar as pessoas, não é verdade? Quem somos nós? Mentira, você está julgando ele sim, você está com deboche. Olha a cara de Cleo Loyola debochando a cara do Dadinho. Gente do céu, vem cá, vem, vou te dar duas éguas, da dona da égua. Vai ficar só com uma não, pelo menos duas, para você poder colocar no seu passo para comer um pouco desses matos. Gente, ele estava esquisito, né? Cleo Loyola tem razão. Nossa, não está normal não. O que é que ele realmente está fazendo? Eu deixo para vocês dizerem, eu não estou debochando dele. De jeito nenhum. Deus me livre e guarde. Eu, hein, vou tomar os remédios de vocês. Estão doidos? Depois querem colocar a culpa só em mim. Ai, Cleo Loyola é fofoqueira, Cleo Loyola não sei o quê. Bebe, 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 Cleo Loyola. Eu não. Eu só venho aqui e repasse as informações. Vocês ficam dando gargalhada nos outros. Vejam o vídeo. Até eu acho que vou nesse restaurante. Vou sim. Me espera aí, tá bom? Daqui uns dois anos eu estou chegando aí. Misericórdia, que vídeo são esses. Fiquei chocado. Mentirosa. Falça. Você é hipócrita. Você falava bem dele, agora está falando. Mentirosa, você merece processo. Olha o Renan Delis correndo, olha. Um sonho, né, gente? Então, e é isso que eu quero é... vivenciar com vocês. Eu quero que vocês experimentem toda essa abundância, toda essa vida colhida diretamente da terra, colhida diretamente de nossa Pátia Mama, amada. Ele dá na árvore, assim, ó, tipo, no pé. Incrível, né? Fazer ele agora. E esse aqui, gente, vocês sabem o que é isso? Não. Não é um meteorito de outra galáxia, não. Isso daqui é um cará. Cará do ar. Ele é um cará que não dá no chão, não. Vai, seu app de vídeos curtos. Ai, quando vocês vierem aqui para Alto Paraíso, vocês precisam conhecer as coisas da Drika, gente. Olha que lugar incrível. Olha esse instalante, olha. Se liga. Ó, tudo com panzinha. Aí, pô, você acabou de comer, tem uma rede aqui para você dar um relax. Os rangos aqui são inacreditáveis. Olha isso. Essa saladinha viva é incrível. E, ó, ainda tem tarô. tarô, tá? Se quiser saber sobre o seu futuro. Aí. Uai, seu app de vídeos curtos. Um sonho, né, gente? Então, e é isso que eu quero é vivenciar com vocês. Eu quero que vocês experimentem toda essa abundância, toda essa vida colhida diretamente da Terra, colhida diretamente de nossa sapate-a-mama amada. Ele dá na árvore, assim, ó, tipo, no pé. Incrível, né? Fazer ele agora. E esse aqui, gente, vocês sabem o que é isso? Não. Não é um meteorito de outra galáxia, não. Isso daqui é um cará. Cará do ar. Ele é um cará que não dá no chão, não. E aí, quando você acha que a viagem não pode melhorar, a gente chega em um lugar como esse. Olha isso. Olha o quartinho que a gente vai ficar hoje. Aí, ó. Olha que gracinha, cara. Isso aqui, pra mim, sabe? Olha só, pouquíssimas coisas. Aquele menos, quer mais, quer perder. Why? Seu app de vídeos curtos.